Nesse vídeo eu vou mostrar como selecionar e preencher células vazias no Excel. Esse assunto é interessante porque às vezes você se depara com uma situação onde você precisa preencher células vazias para formar uma base de dados. É nesse ponto que eu quero focar hoje, exatamente o que aconteceu comigo recentemente. Eu tive que baixar o relatório do sistema e apareceu isso aqui, desse jeitinho. Era de fato uma base de dados, você vê que é uma base de dados, mas existem uns buracos na base de dados. Em algumas situações os dados podem sair assim. E nesses casos eu vou mostrar como você vai fazer para preencher esses espaços vazios para formar essa base de dados e então usar tranquilamente no seu projeto. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou mostrar como preencher espaços vazios no Excel. E nesse caso eu vou mostrar como preencher espaços vazios de uma base de dados, para formar uma base de dados. Exatamente essa situação que você está vendo aqui na tela. Quando você menos espera, uma situação como essa pode aparecer na sua frente. Recentemente aconteceu exatamente essa situação comigo com um relatório muito parecido. E acredite, eu fiz algumas vezes, até descobri o que eu vou mostrar para você agora, eu fiz isso de forma manual. É verdade que eu sou muito rápido para trabalhar no Excel, para colar as coisas. Mesmo assim era um trampo do caramba, porque eu tinha ali muitas e muitas linhas. Então eu perdi um bom tempo para fazer esse preenchimento. Mas o que eu vou te mostrar é que tem uma forma muito prática de fazer isso. Então o que nós temos aqui, Ctrl N, é uma base de dados. Mas existe um problema para essa base de dados. São os buracos, né? Como assim os buracos? Olha só, eu tenho uns buracos aqui no nome, no estado, na região. E na maioria das vezes, a informação que eu preciso aqui é exatamente a informação de cima. Eu só preciso da informação de cima, cara. Então olha só, isso já dá uma dica como eu vou resolver essa situação, né? Você poderia vir aqui e fazer uma fórmula com o dado de cima e sair colando. Mas também seria muito trabalhoso. Você vai selecionar todos esses dados. Então você pressiona o end set aí, ó, para você ir rapidamente até o final da sua base aqui, né? Aqui eu só tenho 197 linhas, mas poderia ser uma base de mil linhas, duas, cinco mil linhas. O que faria ainda mais sentido isso que eu vou mostrar aqui para você. Eu volto aqui para cima, que eu vou fazer. Página inicial, eu venho aqui nesta opção, ó, selecionar, localizar e selecionar, ir para especial e vai abrir essa caixa aqui, ó. Caixa ir para especial. Aqui você vem em branco e depois confirma. O que vai fazer aqui, gente? Você já tinha selecionado a sua base. E agora eu pedi para o Excel, através desse passo a passo que eu te mostrei, selecionar células vazias. Olha que interessante. Eu selecionei somente aquelas células que são o meu buraco na base. Então agora sim eu vou fazer o quê? Igual a célula de cima. Igual a célula de cima, mas não faz nada ainda. Calma. Antes de dar o Enter, eu preciso fazer isso aqui, ó. Ctrl Enter. Porque ele vai aplicar para todas as células selecionadas. Ou seja, todas as células que estão vazias. Bem interessante, né? Olha o que aconteceu. Todos os buracos da minha base de dados foram preenchidos. E agora eu tenho uma base de dados bonitona. Mas ainda tem um problema que eu tenho que solucionar. Eu fiz uma fórmula, não é? E dependendo dos meus próximos passos, pode ser que essa fórmula atrapalhe. Então eu preciso matar essa fórmula. Como que mata a fórmula no Excel? Seleciona tudo. Ctrl C, Ctrl Alt V para abrir a caixa colar especial. E colo somente valores. Olha aqui, ó. Somente valores. Eu dou o Enter. Agora sim, eu matei fórmulas. Tudo como valor. E eu tenho uma base prontinha para trabalhar. Seja para fazer tabela dinâmica. Qualquer outra ação no meu projeto. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Ajuda muito o canal a crescer. Ajuda muito o canal a crescer.